Olá, graças ao Pai do Nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, que Deus abençoe o seu dia, sua casa, sua vida. Então, como é que você tá? Tranquilo, em paz? Nós fizemos uma série agora no canal Nepajeve Church Orações. Você tá vendo essa luz interna aí do carro, porque são 5h50 da manhã. A gente tá saindo pra fazer um treino. E poder voltar pra cuidar da família. Você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar da sua saúde. Nessa série de três vídeos que nós fizemos, nós acabamos falando sobre cuidados com a nossa tricotomia. Cuidado com o corpo, cuidado com a nossa alma, que é a nossa mente. E cuidado com o nosso espírito. Sendo eles o principal cuidado com o espírito, porque é ele que vai nortear, dar segurança, proteção, embasamento a todo o restante da nossa alma, mente e do nosso corpo. Mas hoje nós vamos começar a falar sobre o milagre que nós podemos realizar sobre a nossa vida. E que milagre é esse? Nós, Deus, ele realiza um milagre todos os dias na minha e na sua vida. E que milagre é esse? O milagre de fazer com que nós acordemos. É um milagre. Acordar de manhã. Você já agradeceu a Deus por isso? Porque você levantou. Porque você pôde abrir os seus olhos, colocar os seus pés no chão. Tem pessoas que estão com dores, que estão passando por problemas e não puderam fazer isso hoje. E mesmo assim estão agradecendo a Deus pelo que puderam fazer. Então, gratidão é um princípio que deve ser observado. Mas vamos falar sobre o primeiro princípio de sete, que nós vamos falar durante sete dias. Esse primeiro princípio, ele está em dormir e acordar. Sabe, a maneira como você dorme, como você vai dormir, ela influencia diretamente na maneira como você acorda. Se eu vou dormir preocupado, se eu vou dormir entristecido, se eu vou dormir aborrecido, eu acordo da mesma forma. Já notou que, geralmente, quando a gente quer se tirar a preocupação de algo, a gente deita e dorme. Mas quando a gente acorda, a gente só encurtou o processo da preocupação, porque está mais próximo de realizar aquilo que deveria realizar. A Bíblia diz o seguinte no Salmo 4, verso de número 8. Em paz me deito e me levanto. Porque o Senhor me protege e está comigo. Quando eu tenho essa certeza, porque a minha tricotomia, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito estão bem, em paz com Deus. Eu me deito bem. E se eu me deitei bem, não importa o tempo que eu durma. Se quatro horas, se cinco horas, se seis horas, se sete horas, se oito horas, se nove horas, o que importa é que eu vou acordar bem. E a maneira como eu acordo influencia diretamente em como eu vou trabalhar o meu dia. E aí sim, eu realizo um milagre no meu dia. Quando o meu dia tinha tudo para ser ruim, mas eu dormi bem e acordei bem. E nós vamos falar sobre esses princípios agora de dormir e acordar. Porque isso faz alusão à nossa mente. A nossa mente é o receptor de todas as coisas. Aonde nós guardamos, aonde estão os nossos filtros de percepção. Aonde estão os nossos, as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que nós acreditamos. Aonde estão guardados os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós falamos sobre isso. Cinco por cento da nossa mente é mente consciente. É aquela que nos leva a pensar, a realizar as coisas. Mas 95 por cento dela é mente inconsciente e subconsciente. E é justamente nessa mente, nesse lugar, que estão guardados os nossos sentimentos e as nossas emoções. Pelas quais nós somos movidos. No latim, a palavra para isso é emovere. E emovere é estar em movimento. O que nos coloca em movimento são os nossos sentimentos e emoções. Que vão fazer com que a nossa mente, com que o nosso sistema nervoso autônomo, ele vá trabalhar no sistema parasimpático e simpático para que nós tenhamos ação. Para que nós não tenhamos ação. Para que nós lutemos, para que nós fujamos de alguma coisa. Ou seja, a nossa mente inconsciente e subconsciente, embora a nossa mente consciente esteja funcionando, ela controla todo o nosso corpo, todo o nosso ser. E se os nossos filtros de percepção não estão bons, nós vamos nos perder. Nós não vamos agir da forma que deveríamos agir. Dessa forma, então, a gente vai fazer o que não queria, porque sabe que era errado, mas naquele momento era o que a nossa mente estava no comando para fazer. Eu dei uma parada aqui para a gente poder terminar. Tem um pouco mais de luz aqui. Então, assim, quando nós falamos, no princípio, da tricotomia, de cuidar da nossa alma, de cuidar da nossa mente, porque é a nossa mente que vai comandar o nosso corpo. A transformação com Cristo, a transformação do Evangelho, ela é uma metanoia. Metanoia, no grego, a gente falou, é arrependimento, é transformação completa de mente, despertar. Despertar, no grego, significa mudar o estado de consciência, de modo que eu mude o meu estado corporal, de modo que eu mude a minha ação. Eu estava num estado letárgico, um estado de sono, e agora eu acordei, eu despertei. Eu comecei a me mover de forma diferente que eu me movia antes. Mas para isso eu preciso mudar a minha concepção de mente. E quando eu mudo a minha mente em Cristo, automaticamente eu mudo uma série de outras coisas. Porque quando eu mudo a minha mente, a minha forma de pensar, as coisas que estão dentro dela, quando os meus filtros de percepção deixam de ser filtros de percepção danificados ou negativos, eu começo a interpretar a realidade como ela deve ser interpretada. Embora a realidade seja individual e subjetiva. Como assim? O que é real para você pode não ser realidade para mim. Mas o que é realidade para mim pode não ser realidade para você. Por isso, vamos falar sobre emagrecimento. Muitas pessoas dizem assim, faz isso, faz aquilo, eu fiz isso e deu certo. Mas o que deu certo para um pode não dar certo para outro. O que funcionou para alguém pode não funcionar para outra pessoa. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. E como pessoas diferentes, temos crenças e valores diferentes, habilidades e capacidades diferentes, tipos de corpóreos diferentes. Talvez você seja endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, e a gente está falando de tipo físico, biotipo físico. Talvez você seja um psicopata, um ser oral, de caráter oral, de traço de caráter oral, de traço de caráter psicopata, de traço de caráter rígido, de traço de caráter masoquista. Ou talvez você seja de perfil psicológico e de traço de alma. Talvez você seja melancólico. Talvez você seja sanguíneo, colérico. Talvez você seja fleumático. Então, nós precisamos entender isso e entender que a realidade ela pode ser diferente embora ela seja a mesma realidade para pessoas diferentes. Porque nós somos diferentes. E a beleza da convivência, do evangelho, ela está nisso. Quando nós aprendemos que nós somos diferentes, mas fomos chamados para ser iguais. Sabe, nós falamos de bastantes coisas aqui, de traço de caráter, de traço de perfil, de traço de físico, porque é um mesclado de coisas que nos torna quem nós somos. Mas quando o nosso estado mental, a nossa mente, ela é transformada, a gente consegue encontrar dentro de nós o melhor de nós. dentro de todas essas características, de tudo que está embutido dentro de nós, nós conseguimos encontrar o melhor de nós. É o que Cristo faz. Cristo extrai exatamente aquilo que Ele criou e não quem nós escolhemos ser. E não a capa que nós escolhemos ser. Esse vídeo deve ficar um pouco maior. Mas já, se você não se inscreveu aí, se inscreva no canal, Mepajé, 20 anos de orações, ative o sininho. Se o conteúdo está indo bem, compartilha com seus amigos. Então, passa para frente, deixe o seu like, faz o seu comentário. Nós vamos falar um pouco sobre despertar, sobre dormir e acordar. Nós vamos falar um pouco sobre oração, meditação. Nós vamos falar um pouco sobre atividade física. Nós vamos falar um pouco sobre pensamento, mente positiva em Cristo. Marcos 9, 23. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Nós vamos falar um pouco sobre palavras, sobre profetizar aquilo que você deseja, aquilo que você quer e partir em busca daquilo que você deseja, que você quer. Nós vamos falar sobre essas coisas aqui. São sete estados, são sete dias falando de cada uma dessas coisas. Então, deixe o seu gostei aí, deixe o seu comentário. No final, nós vamos deixar o nome de um livro que você deveria ler. Esse livro pode abrir a tua mente e te dar novos horizontes. Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua vida aí. Se inscreve no canal. Eu sou o pastor Cristiano Cigalas. Lá tem vídeo da minha esposa também, da pastora Jaqueline Cigalas, de ministração da palavra dela. Deus abençoe aí. Fique na paz do Senhor.